E aí família, tudo verde com vocês? Aliás, muito verde, né? Porque o Palmeiras venceu de virada, a gente tomou o gol aí aos 3 minutos e mesmo assim o Palmeiras bateu, 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 né? Tentou, tentou, tentou até conseguir empatar e virar a partida, tá bom? Eu tenho uma coisa pra falar aqui pra vocês, muito séria, de verdade, um esclarecimento inclusive e também trazer a nota oficial da mancha verde aí sobre o Luiz Adriano, tá bom? Então, lembrando que é um vídeo patrocinado pela 1xbet, aquela empresa de bookmaker, tá? Cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também eles que também agora são parceiros do Campeonato Brasileiro Lembrando que você que gosta de fazer apostas esportivas, aposte na 1xbet que é parceiro aqui do canal, tá bom, gente? Apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, esportes, vários campeonatos pelo mundo todo Inclusive algumas prioridades aí, né? Pra amanhã, gente, tem Flamengo e Atlético e eu vou apostar no Atlético Eu acho que o Atlético passa e vai ter Fortaleza e Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil Então corre lá, faça sua aposta, se inscreva, faça o primeiro depósito também Utilize o código do canal que é palestrina e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar Depositou 50? Vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser Belezinha? Eu vou deixar tudo certinho, fixado aqui no comentário Aproveita então que você chegou no vídeo já até aqui Deixa o like maneiro, tá? Se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação, como é o prometido aí Agora de manhã eu postei o gol do Felipe Melo do ângulo da torcida E eu previ aquele gol que eu falei Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Vai sair o gol do Palmeiras agora E saiu o gol do Palmeiras naquele exato momento, gente Isso mesmo, então assistam o gol e o pós-jogo que eu fiz também Inclusive vocês falaram muito pra mim nos comentários Cássia, você apareceu na TV Apareceu mais que o Rony Apareceu mais que o Luiz Adriano Mostrou você umas 4 vezes Eu realmente recebi alguns prints aí Meu e do meu filho, né Comemorando lá, enfim A gente tava bem agitado durante o jogo Porque a energia da torcida ontem, gente Foi surreal Surreal Se conta o Bragantino Eu falei pra vocês que foi algo que Eu tinha visto poucas vezes no estádio Ontem foi mais ainda Sabe, eu acho que realmente a torcida Que empurrou o Palmeiras pra virar aquela partida Porque sem a torcida O Palmeiras não teria empatado nem virado Gente, eu tenho certeza Se a gente estivesse tindo de casa Não tivesse torcida no estádio O Palmeiras não tinha empatado Não tinha virado aquele jogo Mas a energia da torcida foi ótima Maravilhosa Obrigada a todo mundo que mandou mensagem aí Com carinho Me dando parabéns por ter dado sorte ao Palmeiras Realmente dei sorte Então o importante é isso, né gente Tamo junto Vou ler a nota da mancha aqui pra vocês E a gente já fala sobre esse episódio E vou fazer um esclarecimento Inclusive aqui Caso Luiz Adriano Em um jogo onde o Palmeiras Enfim, jogou bem Onde o Abel Ferreira foi muito bem Na escalação e nas substituições Foi cirúrgico tirando o Danilo E colocando escarpa Onde o time virou o jogo Com o apoio da sua torcida Que cantou 90 minutos E é verdade Uma atmosfera muito positiva Entre comissão técnica Time torcida O assunto é a falta de respeito Do jogador com a sua torcida Aí comemorar o gol Com um gesto ofensivo De calar a boca Quem ele pensa que ele é? Estamos nos aproximando Do dia de uma grande final no Uruguai E tal atitude desse jogador Só traz estresse Sem necessidade Exigimos uma retratação Do jogador Para com seus torcedores Que pagam o seu salário Se um jogador faz o tal gesto Para a torcida adversária Ele é punido dentro de campo Cartão amarelo Ou dependendo da gravidade vermelha E esperamos que a diretoria Do Palmeiras Dê uma punição Ao mesmo Luiz Adriano Presta atenção Muito respeito Com a torcida do Verdão Essa foi A nota oficial Da mancha verde Agora de manhã Para o Luiz Adriano E por que eu falei pra vocês Que eu tinha que fazer Um esclarecimento? Porque acabou o jogo Do Palmeiras Eu fui fazer o pós-jogo Gente Eu não olho rede social Não olho nada Eu assisti o jogo Do gol norte O Palmeiras fez os dois gols Lá no Gol Sul Para quem frequenta estádio Sabe que a visão é muito ruim Tanto que Às vezes tem hora Que você está ali no gol norte E você precisa olhar Pelo telão Senão você não vê o lance Às vezes você vê Só o gol saindo Você não vê nem quem fez Que nem o do Felipe Mello Eu só fui ver Porque o Felipe Mello Estava comemorando Entendeu? E do Luiz Adriano também Que eu vi ele correndo Só que de lá Eu não vi o Luiz Adriano Fazendo o chill Para a torcida A visão De quem está na central É bem ampla Então você consegue Ter a visão Você consegue ver Quando o Palmeiras Está atacando para o gol sul Quando o Palmeiras Está atacando para o gol norte Mas dali Gente Não tem como E eu não abri Rede social Para fazer o pós-jogo Então terminou o jogo Do Palmeiras Eu ali na euforia Comemorando tal Gravei o pós-jogo Para vocês Nossa gente Estou com uma falta de ar Por isso que eu estou Inspirando ofegante Assim E aí gravei o pós-jogo Para vocês E até então Durante o pós-jogo Eu elogiei E falei Parabéns Luiz Adriano É isso que a gente espera De você Que você faça gols E errado eu não estou Ele é pago para isso Só que gente Eu não sabia Eu não vi Juro Juro eu não vi Ele fazendo Chiu para a torcida do Palmeiras Porque eu acho Que se eu vejo Acho que eu entro Dentro do estádio Para dar uns peteleco Na cabeça dele Quem ele pensa que ele é Para mandar a torcida Cala a boca Um gol que ele fez Sem querer O gol foi do Scarpa Bateu na bunda dele E entrou Quem ele pensa que ele é Quem Quem Pelo amor de Deus Que jogadorzinho mimado Já deu A torcida Aplaudiu Ele ontem Inclusive A torcida Aplaudiu No começo do jogo Eu posso estar enganada Mas para mim A mancha canta O nome de todos os jogadores Eles cantaram Adriano 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 Tenho certeza Que cantaram sim Então Morreu Você está jogando Você fez o mínimo Que é o gol Que é o que você É pago para fazer Para quem mandar a torcida Calar a boca O Palmeiras estava vivendo Um bom momento Eu acho que já foi Você lá Deu o seu xilique Respondeu Respondeu o torcedor Que não deveria ter feito isso O assunto morreu ali Para que esticar Se você Vai fazer gols Todos os jogos Amém filho Você é pago para isso Você tem que fazer o gol Realmente Todos os jogos É o mínimo que a gente espera de você O Davidson é desmiolado Eu não suporto ver o Davidson Com a camisa do Palmeiras Não suporto Mas ele é esforçado Você vê ele subindo Correndo Ele é uma figura Dentro de campo Apesar de eu não gostar Dessa figura Mas o Luiz Adriano É um morto Várias e várias vezes Eu vi ele moscando Inclusive para o gol Do Palmeiras O Palmeiras somou Os 3 minutos Foi um erro ali Do Luiz Adriano Que ele ficou esperando A bola no pé Tava bem pertinho E eu vi E depois aí A defesa do Palmeiras Se desconcentrou também Enfim A gente tomou um gol Muito besta Então Luiz Adriano Você não é ninguém Além de um jogador Que é pago Para vestir a camisa do Palmeiras E para fazer um mínimo Você tem que respeitar O torcedor Torcedor paga Sua servante Compra camisa Você está no Palmeiras Por conta do torcedor Ó Você está me assistindo aí Que gosta do Luiz Adriano Vai passar aquele planinho Gente Ó Pelo amor de Deus Tá Muita gente Muita gente aqui Foi a favor Falou Ah Luiz Adriano Respondeu O torcedor Xingou ele Mas e dessa vez A torcida comemorou Aplaudiu E aí Por que ele tinha que fazer Chill para a torcida Vocês vão defender Dessa vez também Vocês estão defendendo Porque é o Luiz Adriano Muita gente gosta Do Luiz Adriano Eu queria ver Se fosse Daverson Fazendo isso Eu queria ver O auê Que a torcida Estava fazendo E eu sei Que estava Porque ia pegar No pé sim Porque a torcida Já não gosta Do Daverson E eu nem estou Defendendo o Daverson Mas é verdade Luiz Adriano Respeita Respeita o Palmeiras Eu acho que é o mínimo Realmente você se retratar Porque é isso Que você tem que fazer Gols É a única coisa Que a gente espera De você É o mínimo Então gente Eu peço desculpa Para vocês Porque realmente Eu não vi Durante a partida Ali na comemoração Até porque ele fez o gol Eu saí pulando Gritando E eu ia ficar Olhando o que o jogador Está fazendo dentro de campo Não Na euforia ali Eu só saí comemorando Entendeu Então Eu não vi o Luiz Adriano Fazendo assim Para a torcida Sinto muito Pelos torcedores Que estavam ali Que empurrou o time Me incluo nessa Que empurrou o time Os 90 minutos Para ver um jogadorzinho Jogadorzinho sim Tá Porque nem tem Grandes bagagens Assim Se achando A última bolacha Do pacote Fazendo o chill Para a torcida Tá Mandando a torcida Calar a boca Cala a boca você Cala a boca você Faz o mínimo Você é pago Para isso Porque ganhar Quase um milhão Por mês Gente Oh meu Deus Eu estaria lá Fazendo gols Jogando Dando a minha vida Sem reclamar Sem reclamar É muito dinheiro Gente Como vocês podem Passar pano E defender um cara Que ganha um milhão Gente Gente Vocês não estão entendendo Vocês acham mesmo Você tá aí defendendo O Luiz Adriano Você acha que ele tá ligando Para a sua defesa Ele tá lá rindo Dos milhões Que ele ganha Meu querido A gente ganha A maioria dos Trabalhadores Ganha um salário mínimo Ele tá rindo De você Que tá aí Defendendo ele Gente Ele é pago Ele ganha muito Muito mesmo Nós não estamos falando Aqui de um salário mínimo Não O trabalhador Que ganha um salário mínimo Tem que trabalhar Quietinho Porque se Vai E xinga o chefe A gente é a chefe Nós somos o chefe Do Palmeiras A torcida A torcida que manda Sem a torcida O Palmeiras não existiria Se você xinga o seu chefe Se você manda o seu chefe Cala a boca Você acha que No outro dia Você vai ter um emprego É assim que você acha Que funciona Então pelo amor de Deus Não defendo O Luiz Adriano Não é porque é o Luiz Adriano E eu já defendi o Luiz Adriano Muitas vezes aqui Gostava do Luiz Adriano Como jogador Sempre falei Que ele é um jogador Diferenciado Né Que eu achava até Que era um centroavante Bem diferente mesmo Não é aquele centroavante Ficar com a espirana Bola no pé Enfim Ele tinha técnica Mas Pode ser a PQP Pode ser o Dudu Que a torcida Ama de paixão Fez graça Falou da torcida Que é Gente A torcida É tudo É Como eu falei Sem a torcida Não existiria o Palmeiras Falou da torcida Ofendeu a torcida É isso Tá Perdeu a razão Minha opinião Deixa de vocês aqui Mais uma vez Peço desculpa Por não ter visto Na hora Mas tamo junto Muito obrigada Por ter assistido É importante que o Palmeiras Venceu Quero muito saber Sua opinião sobre o Luiz Adriano Importante mesmo Foi a vitória Importante foi a virada Tá Assista o meu pós-jogo Assista o gol aí Do 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 Felipe Mel Que eu postei no canal E assisto Também o pós-jogo Do meu filho lá Adrian Pode Tamo junto família Um beijo Um abraço Até mais E avante Palestra